Oi guys, essa é a nossa aula de número 6 do tema 2 do caderno do aluno volume 2 do primeiro ano do ensino médio. Então nessa aula 6 nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 6. Então vem aqui comigo, o que ela está dizendo aqui? Sabendo-se que numa função do tipo f de x igual a x mais b o valor de f de menos 1 é igual a 4 e que f de 2 é igual a 10. Determine o valor de f de 12. Então o que ele quer? Ele quer que a gente determine o valor de f de 12. Ou seja, quando entra 12 na função, qual vai ser o resultado de saída? Aqui nessa primeira parte ele está dizendo o seguinte, entrou na função menos 1, saiu como resultado 4. Aqui ele já diz o seguinte, entrou na função 2, saiu como resultado 10. Ele diz que a função é desse tipo aqui, que é uma função de primeiro grau. A gente já viu isso anteriormente, o que é uma função de primeiro grau. E a gente não precisa determinar que função é essa, para que a gente possa entrar com o valor 12 e ver qual vai ser o resultado de saída. Então vem aqui comigo. Aqui a gente não tem espaço suficiente, então eu vou fazer aqui numa folha. Eu já fiz uma ilustração aqui, fiz um gráfico aqui com aqueles pontos, vou chamar isso aqui de x. Vou chamar isso aqui de x e isso aqui de y. E ele está dizendo o seguinte, quando entra menos 1, sai 4. Quando entra 2, sai 10. Que é exatamente esse trecho aqui, quando entra menos 1, sai 4. Quando entra 2, sai 10. Então, o que acontece? Eu vou ter o seguinte, primeiramente a gente já viu, deixa eu escrever aqui novamente, a função é lá do tipo f de x igual a x mais b, ou ela pode ser y igual a x mais b. A gente já viu que esse a aqui, esse cara aqui, é o que a gente chama de coeficiente angular. ou ele também pode ser dito como a taxa de variação. E a gente já viu também como é que a gente determina esse cara. A gente já viu que esse cara aqui vai ser igual ao delta y sobre o delta x, em que delta y é o y2 menos y1, e o delta x é o x2 sobre o x1. Então, aqui, vamos entender o seguinte, aqui, então, eu vou chamar de x1, porque o valor que entrou foi menos 1, e aqui eu vou chamar de y1, que o valor que saiu foi y1. aqui eu vou chamar de x2, que foi o valor que entrou, o segundo valor que entrou, e aqui eu vou chamar de y2, que é o segundo valor que saiu. Então, aqui, novamente, entrou na função menos 1, saiu 4, entrou na função 2, saiu 10. Então, eu vou determinar primeiramente quem é esse cara aqui, quem é esse a. Então, vem aqui comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, então, fazer que a vai ser igual, quem é o y2? Está aqui, é o 10, menos, quer dar conta, quem é o y1, melhor dizendo, estou fazendo aqui em cima primeiro, então, y2 menos y1. Então, y2 é 10, quem é o y1? 4. Então, vou fazer 10 menos 4. dividido por x2 menos x1. Então, quem é o x2? É 2. Então, vou colocar aqui 2, menos, que é o da conta, esse menos é o da conta. Inclusive, nas aulas anteriores, a gente viu como chegava nessa estrutura aqui, certo? E aí, eu tenho o x1, que é menos 1. Então, aqui vai ser menos 1. Perceba que eu tenho 2 menos, por quê? Porque eu tenho o menos, que é o da conta, que é esse menos aqui, e eu tenho o menos, que é do número, que é menos 1. Então, eu vou fazer aqui a conta, 10 menos 4 vai dar 6, menos com menos mais. Então, vai ficar 2 mais 1. Então, eu faço 6 dividido, 2 mais 1 é 3. Então, 6 dividido por 3 é 2. Então, esse cara aqui, esse a, vale quanto? Vale 2. Então, como é que ficou nossa função até agora? A gente está... Ela é da seguinte forma. Então, o y vai ser igual a 2 vezes x mais b. Mas quem é esse b? A gente viu também nas aulas anteriores que esse b aqui é o coeficiente linear. O que significa isso? Que esse b é onde a curva gerada pela função toca no y. Então, novamente, o b é o coeficiente linear. O que significa que é onde a curva gerada pela função toca no y. Então, ela vai tocar no y aqui. Bem aqui. Então, aqui é o nosso b. Mas quanto equivale a esse b? É o que a gente vai descobrir agora. Para a gente descobrir isso, como a gente já sabe quanto equivale o a, eu posso utilizar um desses pontos aqui. Eu posso já usar o x1, y1 e eu posso usar o x2, y2. Então, vamos lá. Eu vou usar o x2, y2. O x2, y2. Certo? Então, o ponto que eu vou usar aqui vai ser o 2 e o 10. Eu vou escrever aqui para que você não se perca. Então, aqui é o x2, y2. Então, o que eu vou fazer? Y. Quanto equivale o y? O y vale 10. Então, eu vou colocar 10 igual a 2 vezes o x. Quanto equivale o x? O x vale 2. Então, 2 vezes 2 mais b. Aí, eu faço essa conta aqui primeiro. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 10 igual a 4 mais b. Aí, a gente utiliza aquele nosso atalho. Que atalho é esse? O atalho que a gente chama de mnemonic. O que significa isso? Significa que eu faço uma operação passando para lá, para depois da igualdade, com o sinal trocado com a operação contrária. Então, por exemplo, se é mais, passa menos. Se é menos, passa mais. Se é vezes, passa dividindo. Se é dividindo, passa vezes. E por aí vai. Só que, normalmente, o que acontece? Na matemática, não existe esse negócio de passar para lá ou para cá. É feito uma conta. Certo? Existe um processo intermediário nesse negócio de passar para lá e passar para cá. Existe um processo. Só que o que a gente faz para que você possa memorizar melhor, a gente usa essa ideia de mnemonic de passar para lá. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, vai ficar esse 10. Esse 10 aqui. Então, aqui é mais 4. Ele vem para cá como menos 4. Igual a b positivo. Então, quanto é que vale esse b? É só eu fazer. 10 menos 4. Devo 4. Pago 10. Fico com 6. Então, esse b vale 6. Agora, eu já consigo determinar quem é esse cara aqui na sua forma completa. Quem é essa função? Então, eu sei que essa função vai ser y igual a 2x mais 6. Então, aqui, como é que eu faço, então, para determinar o f de 12? Então, ele falou o seguinte. O que foi que ele falou? Quando entra 12 na função, qual é o resultado de y? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever como f de 12, certo? Eu poderia apenas escrever y igual a 12 vezes x, mas eu vou escrever assim para que você entenda que esse valor de entrada é o seguinte. É que no lugar do x, eu troco pelo valor que está entrando. Então, vai ficar o seguinte. ó, 2 vezes... Qual é o valor que está entrando aqui na função no lugar do x? É o 12. Então, no lugar do x, eu vou colocar 12 mais 6. Aí, eu faço esse f de 12. Então, vai ser igual a 12 vezes 12 vai ser 24. Por que 24? Porque 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Esse 2 está multiplicando 12 e isso é 24. mais 6. Aí, eu faço o seguinte. f de 12 vai ser igual a 24 mais 6. Isso é 30. Então, o resultado da conta aqui, ó. Quando entra na função o valor 12, ele sai 30, certo? Então, a resposta aqui, no nosso caso, para o valor de f de 12 é 30. se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Não esqueça de copiar isso na sua matéria de matemática, certo? Aqui você coloca no caderno, certo? E aí, você copia isso daqui no seu caderno de matemática. Se você ficou com alguma dúvida, você pode postar nos comentários. por hoje, eu fico por aqui e fui!